Vamos conhecer Cultura Tech, o programa do Drops de Jogos na TV aberta, Ludonauta. Vamos entender aqui o que aconteceu. A gente vai falar um pouquinho desse programa, que é o nosso programa na TV Cultura, na TV Cultura paulista, no interior do estado. Afunda aqui o dedo no like, comenta aqui embaixo se você tem gostado dos nossos vídeos. A gente quer saber bastante o que vocês estão achando aqui do nosso conteúdo, que a gente agora está ampliando, estamos investindo mais em YouTube, estamos investindo até em televisão aberta, estamos investindo mais em TV aberta. O Cultura Tech está presente lá na TV Cultura paulista e ele foi tema de um editorial aqui que eu fiz no dia 31 de março de 2022, destacando também alguns dos principais programas que nós fizemos. O Drops de Jogos completou sete anos no dia 30 de março de 2022. Em 2015, o site surgiu com a proposta de tratar sobre games desenvolvidos no Brasil, especialidade dos editores Pedro Zambarda e Cal Tokyo, junto com as notícias mais urgentes da indústria de jogos. A ideia é fazer notas curtas e informar bem o leitor. Em agosto de 2021, o DJ ultrapassou 727 mil visualizações, seu pico de acessos. No mesmo mês, a Academitec, empresa parceira do Drops de Jogos, lançou o programa Cultura Tech na TV Cultura Paulista. A gente já vai detalhar o Cultura Tech, mas antes eu quero que vocês vejam o programa, já que a gente separou aqui alguns programas para vocês entenderem. São programas de um minuto que acontecem nos intervalos aí da parte da tarde e da noite ao meio-dia e também às nove da noite. Vamos ver aqui o Luciano Amaral, nosso apresentador, e eu já vou explicar o trabalho dele também. Fala aí, Tecnalta! Acompanhe as novidades geeks do Cultura Tech de hoje. A Azul, maior companhia aérea do Brasil em número de voos e cidades atendidas, passa a integrar a carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3. São 45 empresas comprometidas com a sustentabilidade empresarial, fator que determina que o crescimento de um negócio deve ser benéfico não apenas aos proprietários, mas também ao consumidor e ao público em geral. O compromisso iniciou em 3 de janeiro de 2022 e figura até o final do ano. O valor do mercado da carteira esse ano está estimado em 1,8 trilhão de reais. A Galápagos Jogos lançou no Brasil o jogo de tabuleiro World of Warcraft Wrath of the Elite King. Baseado na segunda expansão do game da Blizzard, o projeto funciona em modo cooperativo no qual todos jogam contra o tabuleiro. Acompanhe mais informações lá nas nossas redes sociais e no nosso site culturatec.tv.br. Tchau! CulturaTec. Apoio. Azul. Onde os sonhos voam. Vamos ver mais um programa CulturaTec, porque o programa está muito bom, muito bem produzido, para vocês entenderem aqui um pouquinho. Isso aqui a gente fez em parceria com a Playstation. Vamos lá. E aí, Tecnauta? A gente tem novidades geeks no CulturaTec de hoje. Confira. Tem estátua de Horizon Forbidden West em São Paulo. A Sony está divulgando seu novo game e instalou algumas esculturas em tamanho real pelo mundo. O público curtiu um monstrão mentálico no game na Avenida Paulista e agora tem a chance de revisitar a criação na loja Magalu, próxima ao Marginal Tietê, lá na zona norte da capital. A obra exibe uma impressionante quantidade de detalhes e convida o público a conhecer mais sobre a aventura e o oeste perdido pós-apocalíptico que pode ser vivido no jogo. Além da máquina garra-veloz, uma espécie de dinossauro tecnológico existente no universo do jogo, a protagonista, a Noraloi, também está presente em pose de combate. O game está mandando muito bem, com grande aceitação dos jogadores e tem conteúdo para horas de diversão. Acompanhe outras informações nas nossas redes sociais e no site culturatec.tv.br. Tchau. Muito bom o trabalho do Luciano Amaral, um trabalho muito bacana aqui. E vamos para a leitura do nosso editorial aqui, falando a respeito dessa parceria de sucesso que a gente começou por aqui. Apresentado por Ludo Luciano Amaral, ex-Play TV e atualmente na ESPM, a produção tem roteiro de Cal Tóquio e é transmitido diariamente pela TV Cultura Paulista. Região de Campinas, TV aberta, canal 10.1522HD. Região de Araraquara, TV aberta, canal 7.1512. E região de São Carlos, TV aberta, canal 11.1518HD. O programa já é patrocinado pela Azul Linhas Aéreas. As transmissões acontecem ao meio-dia com reprise às 9 da noite, nos intervalos do Jornal da Tarde e do Jornal da Cultura, respectivamente. E os programas serão veiculados também através do canal oficial da produção, o Cultura Tech, no YouTube, que vocês podem ver no Drops de Jogos. A produção é resultado da parceria das empresas de comunicação Academy Tech, envolvendo a Geek Conteúdo, criadora da Rádio Geek, e o site Drops de Jogos. A grande novidade do DJ é, nossos conteúdos do site agora chegam na TV aberta, através da TV Cultura, e esses são alguns dos conteúdos que a gente já está mostrando aqui para vocês, gente. Muito obrigado a quem acompanhou, esquece esse Drops News, que é o nosso programa informativo aqui do Drops de Jogos no YouTube. Não esquece de me acompanhar nas redes sociais, eu estou lá como Pedro Sólidos, para você ficar muito bem informado. É isso aí, gente, vida longa e próspera, bom dia para todo mundo, nessa manhã fria aqui, no momento que eu estou gravando. Boa tarde, boa noite, para quem está acompanhando nos outros horários, gente. Até mais, tchau, tchau.